Existem mil caminhos que a vida pode nos oferecer. Existem mil oportunidades, mil janelas, mil portas. Eu escolherei sempre a que me leva até você. Pois te amo até o infinito dos dias. Sem você o meu mundo não teria nenhum sentido. Não faria sentido sequer continuar vivendo ou até mesmo respirando. Eu gostaria de estar com você em todos os momentos do meu dia. Pois amor meu você me completa e eu me sinto totalmente realizado ao seu lado meu amor. Se lembre que você é uma delas meu amor. Você é uma criação perfeita de Deus. E você é o raio de sol do meu dia. Você é a felicidade do meu coração. É também a paz da minha alma. No entanto meu bem, poucas palavras não podem expressar o que eu sinto por você. Por você que é amor de verdade. Um amor que você pode confiar. Pois esse amor meu bem está em escala global. E deslumbrantemente apaixonado por você que é deslumbrante. Uma mulher fantástica, linda, maravilhosa. Você é a rainha da minha vida. Além de linda e fofa, é muito maravilhosa. Gata gostosa demais. Minha linda coelhinha. Te amo mais do que tudo vida. Você é o meu primeiro pensamento quando eu acordo. Sem você meu mundo seria incompleto. Eu te amo hoje e para tudo sempre vida. Eu te amo mais do que tudo no mundo. E sei que às vezes o nosso amor é imprevisível. Cheio de percalços e obstáculos pelo caminho que a gente vai seguindo. Mas tenho certeza que o nosso amor é forte o suficiente para superar qualquer dificuldade. Hoje, meu amor, eu te convido a aprendermos juntos. A aprendermos como amar mais e melhor. Você é a mulher que eu quero que esteja na minha vida para sempre. Eu te amo e nada no mundo nem ninguém o dará esse sentimento. Você é tudo na minha vida. Eu te amo. Eu sou completamente louco por você, minha princesa. Amo você tanto. Amo você mais do que tudo na vida. E por falar em amar, eu preciso dizer que os melhores momentos são ao seu lado. Os melhores, os momentos mais especiais. Você, meu bem, é a dona do meu coração. É tudo que eu sempre sonhei pra mim. E sempre vou te amar, meu bem. Custe o que custar, estarei eu do seu lado pro que der e vier. Pois só você Conseguiu conquistar O meu coração. E apaixonado eu sigo a vida Dizendo todos os dias O quanto eu te amo. E que não há limites Para te amar E nem para sonhar Assim como eu me lembro bem A primeira vez que eu vi você Não dá para esquecer O sol brilhando ali Você sorrindo Sem imaginar que eu Estava de olho em você Ah, meu bem São momentos Inesquecíveis O mundo para E sempre nasce Um grande amor Todos os dias Em meu coração E eu vou até o fim Por causa desse amor Você me fez entender Meu bem Que não há medo Para nós dois E eu enfrento o que vier Qualquer situação Pois com você Não há limites E hoje estou aqui Pois Deus nos abençoou Tantas provações A gente já passou Não é? Mas o nosso amor Sempre conseguiu vencer E valeu A pena Cada experiência A gente cresce juntos E Nada em vão Tudo tem um porquê E a razão Do meu sorriso É E sempre Será você Eu vou até o fim Por causa desse amor Meu bem A nossa história De vida E de amor Só está começando Temos muitos E muitos sonhos Para realizar E é com você Meu bem Ao meu lado Eu sei Que tudo Será possível Pois com você Só você Me fez Um verdadeiro Homem Apaixonado E por te amar Demais E por saber Que esse amor Não tem limites Saiba Que eu sempre Vou viver Por você Sempre vou lutar Por você E nunca vou deixar De dizer Que eu amo você É bom esperar É bom esperar Os temporais O nosso amor Meu bem Meu bem Vale muito a pena Pois junto a você Pois junto a você E agora E agora E agora Que você já sabe E conhece E conhece o meu desejo Eu declaro Eu declaro Que o meu amor Para sempre Para sempre Para sempre será Desse Desse seu eterno Desse eterno Mineirinho Apaixonado Por você Confira Confira sua inscrição Meu bem Em nosso canal Deixe seu joinha E abra seu lindo coração Nos comentários Te amo vida Te amo muito Tchau 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 Tchau